Música Caso busca para a residência LMI, chefe de Estado ameaça o primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. O primeiro-ministro Tauro Matanruac, ato exonera diretor do Serviço Nacional de Investigação. E quando a Bucatene se arranhou com o mandato de tribunal, então, se ainda não é o mandato de tribunal, então, se ainda não é o presidente, se for o ultimato, primeiro-ministro. O presidente da república não é órgão, não é símbolo da União, então, não é comportamento de tribunal, então, se for o ultimato, se for o ultimato, então, se for o ultimato, não é a Bucatene. Antes, na equipa conjunta com o posto Rússi, PSIC, Polícia Militar, Zota 2, no N2, Naval no SNI, Halu Busqueba, Suspeito, LM, em residência e área do município de Likisa, onde recolhe evidencia a Nessan, quilat, lolontolu, pistola ida, quilat, rama ida, no munições rihundruaresin, busque refere a loba da la tolona. Selina López, Agustinho da Costa, Yemen.